Que homem trabalhador. Sacerdotisa. Que honra. Pelo jeito, a viagem te fez muito bem. Tá vendendo saúde. Por pouco a sua impressão poderia ter sido outra. Então, o que você tá falando? Alguns amoritas passaram por aqui, fugindo de nossos soldados. Eu fui obrigado a matar um deles. É. Você realmente é muito corajoso, Terá. Na verdade, essa foi uma das qualidades que eu sempre admirei em você. Desde a primeira vez que nos vimos. Um homem forte. Destemido. Bonito. Você não se cansa hoje. Eu me cansei da última vez. E pelo que eu tô vendo... Eu vou me cansar de novo. Eu que você tá esperando. Eu tava com saudade. Eu não vi a sua cara até hoje. Eu... Eu meia... Eu... Eu... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não muda nada entre nós. Como não? Não muda nada entre nós. Tchau. 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 A gente vai se entender, mas para isso acontecer, preciso que você me prometa que você não vai falar nada sobre Nadia e eu. Por favor, Martina, me promete que você não vai dizer nada. Não, eu não prometo. GENESIS